E agora a gente vai falar de um aniversariante muito ilustre, o Steve Wonder faz hoje 61 anos. O cantor, compositor, instrumentista e produtor musical está no Arquivo Especial. Steve Wonder ficou cego por conta de seu nascimento prematuro, mas o talento para a música sempre foi extraordinário. Com 11 anos, já tinha contrato assinado com a gravadora Montal. Com 13, gravou seus primeiros sucessos. Com 18, estourou nas paradas. Com 22, já era um ativista dos direitos civis e o mais influente e aclamado músico negro dos Estados Unidos. Steve Wonder criou alguns dos maiores clássicos da música americana.